Muito bem, reportagem. Fala diretamente da seccional de Botucatu, onde nós estamos acompanhando de perto toda a movimentação após o crime que aconteceu dentro de uma academia. Um homem que foi executado e a polícia está atrás de todas as informações que nós conversamos com o delegado seccional Lourenço Talamonte Neto. Vamos acompanhar. Muito bem, reportagem. Falando das ruas, estamos aqui na delegacia seccional. Vamos falar com o doutor Lourenço Talamonte Neto. Um crime que aconteceu dentro de uma academia, uma execução. E o doutor vai trazer para a gente como está o trabalho da polícia desde o momento em que o crime foi registrado. Prazer falar contigo, né? Lógico que a gente gostaria de estar divulgando outras coisas, mas um crime que aconteceu em Botucatu e a polícia está trabalhando nele. É isso, doutor? Cristiano é um crime de repercussão nacional, em razão da vítima ter sido um ex-campeão de fisiculturismo. Mas, por outro lado, tinha o envolvimento com o tráfico de drogas, lá em Teixeira de Freitas, na Bahia, onde já tinha sido presa. Também no estado de São Paulo. Em São Paulo foi presa em flagrante por tráfico também, com mais de 4 quilos de cocaína. Então tem esse histórico da vítima com o envolvimento com o tráfico de drogas, possivelmente com o crime organizado, principalmente no estado da Bahia. Então nós estamos trabalhando com todas essas hipóteses, fazendo esse levantamento, que foi uma execução, infelizmente ocorreu aqui em Botucatu, onde há mais de um ano não ocorria um crime de homicídio, mas ele veio pra cá e já sendo jurado de morte lá, conforme a gente conseguiu essa informação com familiares, a gente trabalha com essa hipótese do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Aqui em Botucatu não chegou a ter nenhum registro a respeito dele, não sabíamos que ele estava aqui, não tínhamos nenhuma informação a seu respeito aqui. Mas agora a gente está buscando e através das imagens conseguir levantar a autoria do crime, porque os autores e executores estavam de cara limpa, não se preocuparam em esconder o rosto. Enfim, a gente tem as ferramentas para reconhecimento facial, recolhemos as cápsulas deflagradas, tem a questão da impressão digital, enfim. Várias possibilidades aí para se chegar à autoria. Também entrar em contato com o estado da Bahia, com a polícia de lá, compartilhar informações, para se chegar a essa autoria desses crimes e prender esses dois autores. Também tivemos a notícia de prováveis dois suspeitos que estariam envolvidos também, ou que deram fuga para os autores. Tudo foi investigado, essas pessoas foram ouvidas aqui no plantão durante a madrugada. Então a DIG está trabalhando nesse caso desde o início, não parou, tem uma equipe exclusiva para atender esse caso. Infelizmente ocorreu no ambiente de academia, onde as pessoas vão se exercitar e ver presenciar um crime bárbaro desse. Inclusive um outro frequentador ou dono da academia acabou sendo atingido na perna, mas infelizmente nada mais grave aconteceu com ele, com essa pessoa. Apenas com relação a essa vítima, que não é de Botucatu e também não está relacionada a atividade criminosa em Botucatu. Veio para cá se esconder, só que como ele usa também rede social, usava, usava rede social, então facilitou até a sua localização por parte dos seus algozes agressores. E infelizmente veio acontecer em Botucatu, uma cidade tranquila que há mais de anos não tinha esse tipo de crime. Execução mesmo aqui, não me recordo de ter ocorrido nesses últimos tempos que eu estou atuando aqui como delegado seccional. Tivemos outros casos de homicídio anos anteriores, mas nesse nível de crime, recentemente, nunca tivemos aqui na nossa cidade. Mas a gente está muito empenhado em esclarecer uma vida que se perde, um jovem, mas infelizmente perdido em razão do seu envolvimento com o crime. Doutor, o senhor falou nessa questão de realmente ser uma execução e o que chamou a atenção, os autores estavam de cara limpa. Isso pode indicar que realmente eles vieram de fora, não são de Botucatu, essa é uma grande possibilidade? Sim, porque essas imagens circulam por todas as nossas forças de segurança, os policiais civis, militares, a guarda municipal também, ninguém conhece, não é uma pessoa do nosso meio aqui, de convivência aqui na nossa cidade. Então, provavelmente, pessoas de fora, até pode ser de outro estado, como ele estava jurado de morte em outro estado, pode ser que tenham vindo para cá para executá-lo. Então, a gente está lidando com criminosos, não da nossa região. A polícia já tem a informação, estava jurado de morte, mas qual tipo de diferença que ele tinha lá no estado dele? Era envolvimento com drogas, era outro motivo? Ou isso a polícia está entrando em detalhes, aos poucos, com essa rede policial trocando essas informações? Estamos investigando, o primeiro momento é o tráfico de drogas, o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Isso já está confirmado. Agora, precisamos saber a real motivação de sua morte por conta desses autores, executores desse crime. Mas isso tudo a polícia está atenta, investigando e vai compartilhar informações também com a polícia da Bahia. Então, ok, doutor. Lógico que um crime que ocorre desse tipo, acaba deixando as pessoas assustadas, mas a polícia, assim que tiver uma resposta, com certeza, traz uma certa tranquilidade também para a cidade e as equipes estão trabalhando. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação e a gente vai continuar acompanhando aqui todas as informações. Eu que agradeço e a gente vai atualizando vocês sobre as informações desse caso aí, assim que, bom, por tendo novidade, a gente vai passando para vocês. Muito bem, essa é a informação que tínhamos nas ruas diretamente aqui da seccional da Polícia Civil. A informação começa aqui.